Tua primeira lembrança de contato com a arte foi com a voz ou foi outro tipo de arte? Foi música, foi livro? A tua primeira lembrança de contato com a arte? Eu acho que foi em casa mesmo. Enfim, a gente sempre falava sobre o assunto, sobre arte, era o tema, não tinha como fugir, porque era natural em todos nós. Agora, lembrança sensorial, você está falando? Deixa eu ver. Ah, eu acho que é no teatro mesmo, no Paiol, eu com cinco, seis anos. Paiol foi administrado pelos teus avós, né? Na verdade, era deles, eles eram proprietários do teatro, né? É, eles administravam. Primeiro foi da Miriam Nella, depois eles passaram a administrar. Miriam Nelly Perri. Mas eram... Isso, no Paiol. Miriam Nelly Perri, depois eles passaram a administrar. Isso. Eles administraram. Eu lembro disso, de várias peças, eu no camarim, vendo da coxia. Então, tenho muitas essas lembranças. Tchau.